Se Deus quiser mandar para o inferno, quem está perdendo é ele, porque eu sou incrível. Com toda certeza. É gay, ele é tudo. Meu Deus, é tudo isso. Se Deus estivesse no controle de tudo, sua vida não era uma merda desse jeito. Galera, é interessante. E ouve só a oportunidade que a Ludmila tem para te falar. Você sabia que existe uma profissão que te permite trabalhar de casa, fazendo tesourais, e você pode fazer até 2 mil reais por semana? Esse aqui é o meu resultado na minha última semana, mas saiba que nem sempre foi assim. Quando você trabalhava no shopping, recebia apenas mil reais por mês, e essa era a minha vida, sobreviver mês a mês. E talvez essa seja a sua realidade hoje, mas saiba que você pode mudar com essa nova profissão. Assim como eu já mudei a minha. Então me chama agora no link do comentário fixado, ou na descrição, que vai te deixar no meu WhatsApp, e lá eu vou te explicar o passo a passo para você começar hoje mesmo. Ah, e eu não estou aqui te falando, tá? De apostas, de joguinhos, daqueles aplicativos de opinião. Nada das vacudeiras na internet. Eu falo de um trabalho sério e honesto. Então corre, me chama agora. Bem-vindos, galera. Interessante, eu vos saúdo com a santa parte de Deus. Bora para mais um polêmico vídeo aqui, mas que vai abrir os olhos de muita gente. O vídeo é feito para abrir os olhos daqueles que estão quase sendo enganados. Tem pessoas que são enganadas por muitas palavras, por muitas coisas que acontecem no mundo. Ah, Deus é amor, ah, o Senhor Jesus só é amor, Deus não condena ninguém, Deus não manda ninguém para o inferno. E tem muita gente que acredita nessas coisas, por isso que esse vídeo é feito. Então, se você é daquelas pessoas que gosta de ouvir a verdade, de ouvir a verdade, de sentir a verdade, crer nas coisas que estão escritas na palavra de Deus, esse vídeo é para você. Então, antes de começar o vídeo, bora para a pergunta. Estão todos, estão todos, estão todos, estão todos, estão todos, estão todos, preparados, preparados, preparados. Meus amados, existem dois deuses e dois Jesus. É isso que você acabou de ouvir. Não estou brincando. Quando eu falo isso, já falei isso uma vez para um outro irmão da outra igreja, ele ficou horrorizado. Quando eu falo que existem dois deuses e dois Jesus, é porque existe o Deus que está escrito na palavra de Senhor, na Bíblia, e existe o Deus dos famosos, o Deus de muitos daqueles que creem num Deus que não vai colocar ninguém no inferno. Olha o que diz lá em Coríntios, no capítulo 2. Diz o seguinte. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Veja que Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos que não creem, né, na palavra do Senhor. No que está escrito e tentam deturpar a palavra de Deus. Então, o Deus deste mundo, que é o diabo, que é Satanás, né, ele é o Deus deste mundo, Deus com D menúsculo, deste mundo, para aqueles que amam a sexualidade, a sensualidade, a perversidão, o adultério, todo tipo de coisas que não condizem com a palavra de Deus, o Deus deste mundo vai te dar o quê? Vai te dar fortuna, fama, glamour, essas coisas que a pessoa deseja, a carne deseja. Então, o Deus da Xuxa, o Deus da Xuxa é um, é o Deus que ela crê. O nosso Deus é outro. Veja o que ela diz aí. Ela diz que fez um pacto com Deus. Vamos ver. Sim, aí ela diz o seguinte, que ela fez um pacto com Deus, né, o cara lá de cima que ela fala. Para ela, é o Deus lá de cima. Para ela, ela pensa que é o Deus lá de cima. Na realidade, não é. Por quê? Porque uma pessoa como ela, que fazia programas infantis, com aquelas roupas, seminuas, para crianças, né, levava até atrações lá que falavam em moralidade, né, essas coisas, Deus não se agrada. Como é que ela diz que ama o Deus lá de cima, o cara lá de cima, se é coisas que Deus não se agrada? Aí, muita gente diz que ela fez um pacto com o diabo. Eu não creio que ela chegou e fez um pacto com o diabo, com sangue e tudo, e assinou um papel. Eu não creio nisso. Ela até falou que não fez isso. Mas a partir do momento que você faz as coisas que não é de acordo com a palavra de Deus, você está fazendo as coisas do inimigo. Olha só o que foi que ela falou numa entrevista lá com a Tata Berneck. Eu fiz o livro, eu pensei no intuito realmente de mostrar para as pessoas que Deus é amor. Mas as pessoas começaram a me agredir, começaram a dizer que na Bíblia não tem nada disso. Eu não sei que Bíblia que essas pessoas leem, porque a minha Bíblia, ou a minha religião, ou o meu Deus é amor. O meu Deus, ele é cego, ele é mudo, ele é cadeirante, ele é branco, ele é preto, ele é baixinho, ele é gordo, ele é magro, ele é gay, ele não... Ele é tudo. O meu Deus é tudo isso, entendeu? Então, eu só não é preconceituoso. Então, diz o seguinte, a minha Bíblia, a Bíblia é dela, a Bíblia que ela crê. Diz que Deus, ele é gay, que ele é negro, é branco, é pardo, ele é o puro amor. Deus, ele não se vinga de ninguém. Ele, ele não condena ninguém. Então, ele, é claro que Deus ama todos eles. Deus ama o homossexual, Deus ama o pessoal do LGBT, mas não ama as suas práticas, né? É isso que nós queremos dizer. Deus não ama as práticas pecaminosas. Se Deus é amor e ama tudo que se faz, então Deus vai amar o quê? Deus vai amar o pedófilo? Deus vai amar o adúltero que trai a mulher? O assassino, Deus também ama? Aquele perverso que maltrata animais, Deus ama? Aquele rapazinho que mata a mãe para fumar um cigarrinho, Deus ama também? Deus ama todos. Mas será que não vai ter justiça para essas pessoas que fizeram esse mal? Que mexeram com criancinhas, que gente que mandou matar os pais por causa de dinheiro? Não vai ter justiça, não. Esse teu Deus amou aí, olha só o que diz na Bíblia. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. E ainda diz mais em Romanos, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, a vingança pertence a Deus, ele vai se vingar. Porque é o seguinte, se Deus ama todo mundo e perdoa todo mundo, então não existe o inferno. A própria pessoa faz o mal, todo mundo faz o mal e aqueles que se converteu estão perdendo o tempo. Aqueles que deixaram o mundo para trás para viver uma vida com Cristo estão perdendo o tempo. Porque Deus é amor, eu vou vir aqui, vou ficar com duas, três mulheres por noite e aí, pronto, minha esposa tem que achar isso aí normal. Por quê? Porque Deus é amor, vai me perdoar. Esse é o Deus dos famosos. Não é isso? Aí, como ela disse que a Bíblia dela não está escrita nada dessas coisas, aí ela disse que a Bíblia tem que ser reescrita. Mas reescrita por quê? Na tua Bíblia já não tem essas coisas que condenam. Por que quer reescrever? Ela escreveu o seguinte, olha, hipocrisia, isso se chama, ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente, sei lá, está na hora de reescrever a Bíblia. Velho Testamento, Bíblia e a palavra final, cheia de amor e tirar todo o ódio que está claro nessas palavras na Bíblia. Deus é amor, ame o próximo e não importa o sexo. É óbvio que atos doentios é e é sempre será crime, crianças, bichos, etc. Olha, que o Deus é amor, que perdoa, que a pessoa pode fazer o que quiser da sua vida. Mas ela diz o seguinte, é claro que é crime também contra as crianças e contra os bichos. Então Deus já não é amor para essas pessoas, para os pedófilos e para as pessoas que maltratam a bicha. Aí Deus não é amor, a pessoa tem que pagar hipocrisia, loucura e falando de coisas que não sabe. Mas aí é o seguinte, ela tem o direito de acreditar na Bíblia dela. Ela tem o direito, é a Bíblia dela. Só que é o seguinte, o vídeo é feito para abrir o olho daqueles que acreditam nisso. Então nada a ver com a vida da Xuxa, se ela segue isso aí, se ela diz que Deus é amor, não tem nada a ver. Nós não temos nada a ver. Deixa ela seguir a religião dela. Agora, eu faço o vídeo justamente para abrir a mente daqueles que estão querendo, né, pensando que isso é verdade. Estão sendo enganados. Enganados, segundo a Bíblia que nós cremos, a Palavra de Deus que nós cremos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou. Então com muito cuidado no que você ouve, no que você vê, né, e que você escuta. Olha só, Pablo Massal, tem muita gente que paga 5 mil reais para almoçar, para almoçar junto com o Pablo Massal, só para estar ali, para estar ouvindo o que ele vai falar. E gente que paga rios de dinheiro para estar lá fazendo esses cursos e cursos, meu Deus, eu não tolero. Eu, eu, eu não tolero nem ver um vídeo, eu assisto, meu Deus do céu, como é que, veja como é que as pessoas pagam para ver um negócio desse daí, né. Tem um amigo meu que é altamente culto, ele, ele gosta dessas coisas aí, né. Mas, meu Deus, eu não aguento ver, não, eu acho que sim, não dá para mim. Aí ele vai, não tem outra vez, né, tem gente que gosta, né, tem gente que acha que ele é altamente inteligente, para o meio do negócio de financeiro, né. Mas aí ele começou a falar umas coisas que não convêm, olha só o que é que ele fala de Deus. Eu sei que é mais confortável para você que é religioso falar, Deus está no controle de tudo. Não está. Eu já vejo uns 60 vídeos só com esse pedaço que eu acabei de falar. Pablo fala que Deus não está no controle. Não, eu não falo não, eu estou veementemente confirmando, sem sombra de dúvida, com teste lógico, inclusive. Se Deus estivesse no controle de tudo, sua vida não era uma merda desse jeito. Ponto final. Se Deus estivesse no controle de tudo, você nem precisava ler a Bíblia, ele controlava tudinho. Santo Deus de misericórdia, por isso que eu digo, tem gente que crê em tanta besteira, em tanta coisa que existe por aí, e aí vê e paga, meu Deus, e paga para assistir essas coisas. Eu tenho nojo. Eu tenho nojo de ouvir essas coisas. Olha só o que diz na palavra de Deus. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Não é sobre algumas coisas, é sobre tudo. E ainda diz mais. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Não é sobre alguns, é sobre todos. E riquezas e glórias vêm diante de ti. E tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. E ainda diz mais em Hebreus. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Tem vários versículos. E por último, aqui em Lucas, e até os cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Não tem mais pois, mais valeis vós, que muitos passarinhos. Agora, porque Deus domina sobre tudo, porque Deus manda em tudo, está em todo lugar. Obrigado a ser rico. E é obrigado a ter prosperidade. É obrigado a ter um carro, uma casa boa. Porque se eu não tivesse tudo, Deus não domina sobre tudo. A santa paciência, vai. E dar ré no teu cavalo lá e aprender a nadar num dia só. Então, fala de coisa que você nem sabe. Para mim, a palavra de Deus diz o seguinte. Que a inteligência dos homens, para Deus, é loucura. Então, muita gente crê nessas besteiras. Como diz aqui, nessas egoagens. Vamos lá. André Surat. Olha o Deus dos famosos. Olha o Deus da André Surat. Veja. Eu acredito em Jesus. Em Deus, em Jesus. Apenas. Apenas eu acredito em Jesus. Assim, eu sei que é ele que perdoa pecados. Eu sei que ele é vivo. Eu sei que foi ele que me salvou. Eu sei que foi ele que me deu uma segunda chance. E eu sei que quando eu morrer, ele vai salvar minha alma do inferno. Ponto. Mesmo eu sendo pecadora. Porque ele morreu por mim. Sabe? Se você lê a Bíblia, você vê que tudo que não vem da fé é pecado. Então, tudo que não vem da fé é pecado. Então, tudo é pecado. Então, se eu fosse por isso, todo mundo já estava condenado. E fala também que a gente é salvo pela misericórdia de Deus. A graça de Deus. Todo aquele que crer vai ser salvo. Então, assim, eu creio nisso. Eu creio que a partir do momento que eu morrer, quem vai me buscar é Jesus. Mesmo sendo atriz de conteúdo adulto. Hoje não estou mais na prostituição. Eu parei porque eu não preciso. Mas se tiver que voltar, eu volto. Se eu sentir vontade, eu volto. Se eu estiver com tesão, eu volto. Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Por tudo que a gente conquistou. Tudo que a gente tem. Foi a ele. Isso que eu te mostrei pra mim é um milagre. Tá? Isso que eu te mostrei de números é um milagre. É Deus. Não tem explicação. É, meu pai. Santo Deus de misericórdia. Então, é o seguinte. Ela disse que tudo que ela conquistou, né? Através de quê? Dos filmes pornô. Conteúdo adulto. Filmado pelo próprio filho dela. Ela disse que aqueles algarismos que cresceram, o dinheiro cresceu. Foi Deus que abençoou. O Deus deste mundo. O Deus com D minúsculo. O Deus deste mundo, é claro. Ela passou pelo processo muito pesado. Deus curou ela. O próprio Deus, meu verdadeiro. Curou ela pra quê? Pra que ela sabesse que existe um Deus. E pra que muitos que ela contou o testemunho, soubessem que Deus existe. Pra que não seja inocente. Aí, como ela não se afirmou que é a semente que caiu nos espinhos, né? Que os deleites da vida, as coisas do mundo, né? O dinheiro, a fama, aquela vaidade. Seca a semente. Cobre a semente. A semente não prospera. Ah, eu creio em Jesus Cristo. Ora mais. O diabo, creio que estremece. Não é isso? Ah, Deus é misericórdia. É claro que Ele é misericórdia. Mas também Ele é justiça. Aquele que deixou as corras de Deus, para viver uma vida santa, não pode ter o mesmo lugar que ter uma pessoa que está vivendo uma vida de luxúria, né? Vamos ver o que é que diz na palavra. Quando aquela mulher dúltera chegou, né? É porque a mulher diz assim, ah, mas Ele perdoa a mulher dúltera. Ele perdoa a mulher dúltera. Mas só que Ele disse assim pra ela. Vamos ler. E quando o Senhor Jesus olhou para aquela mulher dúltera, Ele perguntou, cadê teus acusadores? Eles estão te acusando? E ela disse, ninguém, Senhor. E Ele lhe disse, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E quando Jesus curou o homem lá no tanque de Bethesda, olha o que Ele disse pra ele. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus Cristo disse, vai, vai continuar fazendo teus filmes pornô? Vai continuar fazendo tua vida que tu estava? Não, vá e não peques mais, não adulteres mais. Lembra do cego que Jesus Cristo curou? O que aconteceu com ele? Vamos ler. Olha o que o Senhor Jesus disse. Olha, vai, não peques mais, para que tu não fique pior do que tu estava. Então, quando um espírito sai da pessoa, depois volta com mais sete. Aí o estado daquela pessoa se torna terrível. Será que o Senhor Jesus Cristo estava mentindo? Quando a pessoa é liberta, depois vem mais sete com ele, faz oito. E oito terríveis. Será que o Senhor Jesus Cristo estava mentindo? Seja o Senhor Jesus Cristo sempre verdadeiro e nós mentirosos. Não é isso? Aí vem o Léo Áquila, né? O Léo Áquila, eu acho, é uma pessoa centrada, uma pessoa calma, uma pessoa educada, né? Pessoa que até deveria, né? Estar seguindo a Deus justamente baseado na palavra. Mas só que é o seguinte, ele disse uma coisa assim, se Deus vai me condenar por eu ser homossexual, eu não quero ver esse Deus. Vamos ver. Se no final de tudo isso, Deus olhar para mim e falar assim, então, você foi incrível, fez tudo o que eu queria que qualquer ser humano fizesse. Mas como você é trans, eu vou te mandar para o inferno, eu vou com prazer, porque daí ele não é Deus. Então, eu vou ser maravilhosa. Se Deus quiser mandar para o inferno, quem está perdendo é ele, porque eu sou incrível. Com toda certeza. E olha também, se a gente for para o inferno com toda essa galera, eu, quer dizer, se a gente for para o céu com toda essa galera, eu também prefiro para o inferno. Ah, eu prefiro mil vezes. Eu prefiro que a gente vá para o inferno, faça uma festa lá, todo mundo brinque. Ah, já pensou assim, eu chego no céu e encontro o Marco Feliciano, e ela fala, não abra essa porta que eu quero descer. Não, por favor, por favor, me dá um tobogã, me dá um vibe, eu ir direto. Vou direto, sem problema, vou com dignidade. Aí eu vou para o inferno com dignidade, né? Então, ela disse que, no começo, ela estava na igreja, servindo a Deus, servidorosamente, aí questionava muito a palavra de Deus, questionava demais, até um dia que ela teve que sair, porque ela não achou que estava correto com aquilo que ela acreditava. Mas, porque, na realidade, o Leo Aquino não estava servindo a Deus verdadeiramente. Olha só como é que ele servia a Deus lá. Fiquei seis anos evangélica daquela fervorosa. Agora, foi muito difícil para mim, porque era uma coisa muito forçada, eu não gostava, eu não queria, e não tinha oração e fé que movesse aquilo do meu coração. Eu olhava para as irmãs da igreja, eu queria ser como elas, e não ficar com elas. Eu olhava para o pastor, eu falava, Deus, que lindo. Seu visual era cabelo curto? Era de menino. De menino. Era de menino. E assim, eu estava tentando me enquadrar naquele padrão para a igreja parar de encher o saco. Só por isso. Tentando se enquadrar no padrão só para a igreja não encher o saco. Então, estava lá, não era servindo a Deus, nem convertido verdadeiramente, em espírito e em verdade. Estava lá querendo ser as irmãs. Estava lá olhando para o pastor, meu Deus, que pastor lindo. Isso aí é se converter? Isso é servir a Deus? É claro. Então, o inimigo entra no coração e a pessoa vai, acaba saindo, porque não se firma na fé. Não se firma na fé. É difícil, porque a pessoa não está com o desejo mesmo de servir a Deus. Ela está buscando o seu Deus, o seu Deus íntimo, aquele que lhe aceita do jeito que você é. Ah, eu nasci assim, então eu quero que Deus me aceite do jeito que é. Se Deus me aceitar do jeito que for, aí eu vou ter que ter um outro Deus, que é o Deus que aceita tudo e que é o Deus dos famosos. A Clara Tanuri, que é filha da pastora Helena Tanuri, também já foi integrante da banda Diante do Trono, da Ana Paula Valadão, aquele pessoal todinho ali, que é tudo polêmico demais aqui dali. Ela pegou a Bíblia, aí começou a rabiscar em cima da Bíblia, fez até um pentagrama. Muita gente se revoltou com isso, muitas vezes nas redes sociais falar que ela tinha se blasfemado. Veja só. Vamos fazer uma... Nós vamos fazer uma bandeira LGBT aqui, gente. Isso é um ato profético, viu? Vamos estar aceitando em nome de Jesus, os viados, gay, sapatona... Eu creio. Transsexual, travestis, transmasculines, NB, não binárias, assexuais, vai entrar todos no reino do céu, sim. Maconheiras. É, gente, porque o que importa é o coração, tá bom? Não é a sexualidade. Saltou azul aqui, amiga. Vamos, todes. Eu quero é todes. Azul das trans. A Bíblia também é pra todes, não é só maquiagem. Isso aí. No agorolacrê. A Bíblia não é a base da Virginia. Agorolacrê. Essa daqui eu vou já... A bênção da pastora. Pentagrama, hein? Pronto. E aí a professora perguntou pra ela, né, se ela é evangélica ainda, se ela ainda crê em Deus. O que é que ela diz? Acredito sim em Deus, mas definitivamente não é esse Deus que está disponível apenas pra uma religião, pra um grupo de pessoas restrito. Não, eu acredito num Deus que está disponível pra todos, que é uma força mesmo, que se manifesta na natureza, está dentro de nós, nós temos essa divindade. Então é isso que eu acredito. O Deus engessado, aquele Deus bíblico, carrasco, que julga, que destrói o povo, definitivamente não acredito nisso. É o Deus deles, é o Deus dela, é o Deus da LGBT, é o Deus famoso. É o Deus o seguinte, lá na roda, né, porque aí abram a igreja que aceita tudo, né, o pastor da Xuxa, né, fala que Deus ama, que a Bíblia não condena ninguém sobre isso, sobre aquilo outro. Diz até que a pessoa pode te adulterar, que Deus não condena. Eu já vi vídeo de padre, depois vou fazer, padre dizendo que Deus não vai condenar ninguém, vai todo mundo pro céu. Ah, pelo amor de Deus. Então a Bíblia deles, eles estão reescrevendo. Então, é o seguinte, olha, o Leuá, aquela Xuxa, esse pessoal todo pode crer no que quiser, nós não temos nada a ver com isso. Nós temos que respeitar o seu desejo, né, o desejo dos guerros de querer servir a Deus, o desejo de qualquer um querer servir a Deus. Nós temos que respeitar. Agora, só que é o seguinte, o nosso Deus, o Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra, ele tem as suas regras. Eu vou explicar aqui um pouquinho pra vocês. Aí diz assim, ah, mas Deus não coloca ninguém no inferno. Não, Deus não coloca ninguém no inferno verdadeiramente. Olha só, eu sou um pai, tenho dois filhos na minha casa. Meu filho que trabalha comigo, o meu filho que faz tudo, conforme a minha regra que eu tô na minha casa. Eu tenho uma regra, né, toda a casa tem uma regra. Olha, eu não quero que tragam drogas pra minha casa, eu não quero prostituição da minha casa. Tem a regra na minha casa. Então, meus filhos, um anda comigo, faz tudo o que eu quero. O segundo, vive nas drogas, vive roubando, vive preso, vive nas brigas, nas confusões. É meu filho. Eu o amo. Tem comida aqui pra ele. E eu fico dando conselho. Meu filho, não, isso. Não faça isso. Não faça isso. A palavra de Deus, as igrejas, a palavra, dizendo, ó, não faça isso, é assim, assim. E ele continua fazendo, continua. Aí, eu coloquei ele de castigo. Mas não adianta. Começa a fazer as mesmas coisas. Aí ele começa a roubar dentro da minha casa pra poder trocar em droga. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que botar ele pra fora de casa. Vai ser o jeito, porque senão ele vai acabar com tudo. Bota pra fora de casa, tá no mundo. Ele deixou ele ser meu filho? Não. Eu vou estar preocupado ainda, é capaz até de eu pagar alguém pra estar ajudando ele lá, dando conselho. Se eu ver ele na rua, meu filho, se ele se arrepender como filho pródigo, ele volta pra dentro de casa. Mas se ele não se arrepender, ele não vai morrer na rua? Ele nunca vai voltar pra casa do pai, ele vai continuar lá até morrer de uma overdose, não é isso? ou morto por causa de um roubo. Então, e ele foi quem escolheu. Na realidade, tá, a palavra de Deus, tá manual pra gente servir a Deus e achar salvação. Seu Jesus Cristo diz o seguinte, aquele que crê em mim, como eles dizem que crê, aquele que crê em mim segue os meus mandamentos. Se não seguir, meu amigo, não adianta. Não adianta. Pode dizer que crê, pode dizer que ama Jesus, pode fazer o que quiser. Não adianta. tem que crê e seguir os ensinamentos de Cristo. Você acha que adulteram o ensinamento de Cristo? Você acha que é? Você acha que assassinato é o ensinamento de Cristo? Quando Deus fez Adão e Eva, homem e mulher, e os dois serão a sua carne, costuram a família e terão filhos. Quando ele falou isso, ele tava mentindo, ele disse, não, e tem um terceiro aqui, que fala o que quer. Então você pode fazer o que quiser. Ele não disse isso. Agora as pessoas têm liberdade pra fazer o que quiser. Não tem a liberdade? Então você pega do seu corpo e faz o que você quiser. Só que você não pode impor que eu que sirvo a Deus a ser igual a você. Também eu não posso impor a você ser igual a mim. Não. Não posso impor. Se alguém vier, é por isso que por isso que não é bom a gente tá querendo forçar pessoas a seguir a Cristo. Não. Se ela abriu uma brecha pra dizer assim, eu quero ouvir a palavra de Deus. Aí sim, você prega a verdade. Não. Você não pode invadir o espaço da outra pessoa. Deixa cada um ser o que quer, ser feliz. Agora só o seguinte, lembrando que no final cada um vai pagar o preço daquilo que escolheu. É o que está escrito na Bíblia. Eu tô falando da luz da Bíblia, do meu entendimento, do meu desejo, falando o que está escrito na Bíblia. Deus diz o seguinte, os assassinos não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos, os adúlteros, se tá falando na palavra de Deus, eu creio. Agora, se vocês que dizem que Deus é amor, que Deus não condena ninguém, dizem que Deus vai salvar os assassinos, os pedólogos, os idólatas, aí, meu amigo, é você e o seu Deus. Tá certo? Meus amados, esse vídeo vai terminando por aqui, mas tem a segunda parte. Você não pode perder a segunda parte, que eu vou dizer na segunda parte, o quão perigoso é colocar uma pessoa pra cantar lá na frente. Um cantorzinho pra estar cantando lá em cima do altar, na frente do púlbito, e o pessoal aqui bater no palmo. Vou mostrar pra vocês como é perigoso, como derruba aquela pessoa, e como a pessoa cai, e quando ela cai, leva muita gente junto. E o pastor que faz isso lá na frente, ele tá totalmente contra a palavra de Deus, tá errado. lá na frente não é lugar de levar ninguém pra estar cantando, nem pra estar tocando, nem dançando, nem nada. No próximo vídeo eu vou mostrar como foi o começo da carreira do Pablo Vittar, do J.A., da Priscila, que ficou cantando na igreja e ir lá na frente. Lembrando a vocês que eu vou começar a fazer agora as lives, né? Eu já perguntei isso, a maioria das pessoas estão querendo as lives, aí eu vou colocar na comunidade aí quais são os horários, se vocês querem seis da manhã, se vocês querem oito da noite, sete da noite, vai lá na comunidade e responde, que aí eu vou fazer de acordo com a maioria das pessoas que estão escolhendo. Esse mês agora que começa, de abril, no canal eu vou dar uma guinada, vou começar a fazer as orações, né? Da manhã, da tarde, da noite, vou começar a colocar mais shorts, vou começar a fazer lives, ensino da palavra, né? Exortação da palavra, pra que a gente tenha cada vez mais espiritualidade, né? Porque as coisas não estão fáceis não, tá? Tá cada vez pior e esse povo aí do mundo só ensina essas coisas aí e nós que servemos a Deus temos que ensinar as coisas de Deus. Então esse vídeo aqui não foi feito pra falar mal da Xuxa, nem falar mal do Deuá, nem falar mal de nenhum desses daí. Foi feito simplesmente pra dizer o Deus da Xuxa é um, o Deus do Deuá é outro, o da Andesurá que é outro. Eles pensam que é o Deus verdadeiro, mas o verdadeiro não. O Deus verdadeiro que nós cremos, ele não concorda com essas coisas que estão dizendo. Então foi feito pra abrir a mente daquelas pessoas que possam ser enganadas no futuro. Tá bom? Agradeço a todos que estão ajudando o canal, essas pessoas aqui ajudam a gente demais, né? Eu tô cada dia querendo ajeitar mais o nosso estúdio, ajeitar mais os vídeos e cada vez a gente vai melhorando, cada dia mais. Então estarei sempre orando por vocês. Eu não esqueço das minhas orações, não todos esses vocês que sempre ajudam aqui, que compartilham, que dão like, que comentam, que indiquem o canal pra outras pessoas, eu vou estar sempre aqui orando, não esqueço de vocês de jeito nenhum, essas pessoas aqui sempre ajudam a gente, estão sempre aqui nos ajudando em tudo. Então ora a Deus por mim, porque eu preciso, cada vez que eu falo a palavra de Deus, a verdade sobre a palavra de Deus, o inimigo se levanta e não é brincadeira não, é difícil, não é fácil, tá certo? Então esse vídeo vai terminando por aqui, não deixe de assistir a segunda parte que vai estar também melhor do que essa aqui. Deus abençoe a todos, fiquem todos com a santa parte de Deus, estou indo nessa. Valeu!